Uma vida, uma história de vitórias na memória Igual um livro, o mal e o bem Pro seu bem, pro meu bem Um espinho, uma rosa, uma trilha, uma curva perigosa Mais de cem, pro seu bem, pro meu bem Pô, 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 meu destino agora sou Vou sem capacete, sem placa, sem retrovisor Que me aguarda ou que me espera Me desespera pelos morros que eu passei Fora da lei, perdi, ganhei, errei E acreditei numa luz que eu enxerguei KLJ, DJ, Vila Mazei O Jó me apresentou, em meados de 83 Dançando break, a parceria fechou Mais uma dupla de São Paulo se aventurou Em meio às trevas e o sereno Elaboramos a cura, a fórmula com veneno E até hoje convivendo com o perigo Andando em facções, roubando os corações feridos Contra o racismo, contra a desigualdade A máquina, a fábrica que exporta a criminalidade Várias cidades, só vários parceiros Um salve nas quebradas de São Paulo No Rio de Janeiro e no Ponteiro A 220 estudo Desde 80 o espírito que me levou Uma vida, uma história de vitórias Na memória igual um livro, o mal e o bem Pro seu bem Pro meu bem Um espinho, uma rosa, uma telha Uma curva perigosa, mais de cem Pro seu bem Pro meu bem Céu azul Céu azul Céu azul Céu azul Céu azul Então vai Em 90 A cena ficou violenta Brown e o Blue Com pânico na zona sul Escolho o seu caminho Negro limitado A voz ativa de um povo que é discriminado Me lembro bem Bem o mal que você me fez É o que me mantém bem Pra não ser pego outra vez As armadilha que engatilha No meio da trilha Um cumprimento Um abraço Um olho que brilha E que atira Na mira um coração bandido Bem-vindo à selva Onde todos saíram feridos Mas tamo aqui Aposto pro seu general Cavando o túnel E rumo ao banco central Vou na função Em direção ao horizonte Monte Sinai Quem vai chegar ao monte Na adolescência Meu velho falava um montão Sobre a vida Sobre o mal Sobre as tentações Fechou negrão Tudo sempre será deslembrado Foi meu chefe Meu parceiro Foi meu aliado Acelerado A milhão Na mil e cem Um destino Uma brisa O mal e o bem Uma vida Uma história De vitórias Na memória Igual o livro O mal e o bem Pro seu bem Pro meu bem Um espinho Uma rosa Uma telha Uma curva Perigosa Mais de cem Pro seu bem Pro meu bem Céu azul Céu azul Céu azul Céu azul Vinte e cinco anos depois Firme e forte Vão e vivendo Racionais MCs Vinte e cinco anos depois Vinte e cinco anos depois